Os Alegres Passarinhos 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 Ao pé de ti ninguém chora O teu cantar nem tristece Não cantes mais, vai-te embora Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão bem A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou 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 Às quatro da madrugada Opa!